Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou Franciele Nogueira e hoje finalmente vou fazer para vocês o tour da minha cozinha nova na casa nova aqui no Canadá. Para quem está chegando de paraquedas aqui no canal, eu sei que esse tipo de vídeo muita gente que não é inscrito acaba assistindo. Seja muito bem-vindo! Eu sou Franciele Nogueira, esse aqui é o meu canal a gente trata assuntos de maternidade, vlogs, receitas, de tudo um pouco por aqui. Então seja bem-vindo, fica com a gente que eu vou mostrar para vocês a cozinha nova. Gente, olha, vou falar para vocês, a cozinha mais bonita de todas as que eu já tive com certeza de longe. E essa cozinha, posso falar para vocês que eu como uma pessoa que gosto de cozinhar eu estou aproveitando demais porque ela foi muito bem planejada, ela foi muito bem pensada, a gente está amando aqui não só a cozinha, mas o resto da casa também que eu pretendo mostrar para vocês em outros vídeos. A gente está se sentindo assim muito privilegiado de estar morando numa casa tão bonita assim. É muito gostoso, a gente nem merece, mas é uma verdadeira benção de Deus a gente estar morando nessa casa porque o valor que a gente paga aqui no aluguel, a gente alugaria uma casa muito inferior. Então foi assim, um milagre mesmo a gente conseguir morar numa casa tão legal assim. Agora chega de conversar, vamos lá, vou mostrar para vocês o tour aqui da nossa cozinha. Bom, então essa aqui é a cozinha. O que eu mais gosto dela, acho que é essa ilha aqui. Tem essa tomada aqui que é super legal, eu tenho usado bastante, talvez que eu vou usar o liquidificador, que eu vou usar as coisas. Aí aqui essa pia maravilhosa, vou mostrar com mais detalhes para vocês. Geladeira, fogão, isso aqui tudo já veio da casa, viu? Quando a gente aluga as casas aqui na América do Norte, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, as casas já vêm com geladeira, fogão, máquina de lavar louça. Muitas casas já vêm com máquina de lavar roupa também, essa aqui já veio. E aí você, e a cozinha sempre já vem embutida já, né? Aqui é a pia, né? Ela é uma pia bem funda de duas cubas. Eu gosto bastante porque ela é funda, mas essa torneira aqui, já vou começar falando uma coisa ruim, eu acho ela um pouco estreita, sabe? Tá vendo como ela é curvada e ela é meio, ela podia ser um pouco mais larga. Então toda vez que eu tô lavando louça aqui, acaba escorrendo um pouco de água assim na pia. Aqui também tem esse negocinho aqui pra sair produtinho, né? Pra sabão de lavar louça. Então você não precisa ficar com sabão. Aí já vem embutidinho aqui, aqui temos uma loucinha pra ver da manhã que sobrou. E aí essa parte aqui do balcão é onde eu cozinho, geralmente eu coloco a tábua e aí cozinho e faço as coisas, né? Pico os alimentos pra preparar o almoço. Tem essa fruteira aqui, temos hoje essas frutas. Um vaso de flores que eu ganhei lá na minha igreja. E aí esse janelão aqui, que eu acho que é o tchan dessa cozinha, assim. Aqui tem, essa casa é bem iluminada, tem bastante janela, então ela tem esse janelão aqui. E aqui também tem uma portinha que vai pro deck, tá com as cadeiras ali que eu tô reformando. E aí aqui, só dando uma visão geral aqui, aqui é a minha mesa de cozinha e ali a sala que depois eu mostro pra vocês. Eu gosto também dessas lâmpadas aqui, ó, tipo, bem bonita. São três aqui. E aí a gente tem mais as embutidas aqui no teto. Espero que vocês não fiquem prontos. Essa primeira porta aqui, ela é pra guardar tábuas e formas compridas. Isso aqui é vida real, tá gente? Isso aqui não é, tipo, organização de vídeos, né? É a minha realidade aqui. Então aqui em cima a gente tem as tábuas, aqui embaixo tem a tábua e tem formas assadeiras, né? E aí tem as luvas de, pra não pegar coisa quente, né? Aí aqui, embaixo da pia, a gente tem os produtos de limpeza. Produtos de limpeza e o lixinho, né? O lixinho de comidas. Aqui eu coloquei o dos reciclados, porque aqui no Canadá tudo se recicla, quase tudo se recicla. São quatro tipos de lixo diferentes. Então, toda vez que me bate a dúvida, eu olho aqui. Esse aqui é o armário embaixo da pia. Aí aqui é a máquina de nova louça. Aqui eu preciso fazer a foto cheia. Na frente de onde eu mostrei aqui pra vocês, a gente tem esse balcão aqui. Nessa porta aqui de baixo, vou começar com a de baixo. A gente tem as formas de bolo e os bolos, assim, de preparar a comida. As formas estão meio empilhadas, assim, não tem uma organização muito perfeita. Mas as minhas formas de bolo, forma de ar removível, etc. E aqui embaixo são travessas, tigelas, tanto pra preparar alimentos quanto pra servir. Aqui nas gavetas, a gente tem, a primeira gaveta é de espátulas, tem o de madeira, tem as de silicone. E aqui lá atrás tem umas tranqueirinhas, tem tipo aquilo de cortar a maçã, tem batedor de carne, abridor de lata. Aí aqui nessa, aqui a gente tem as colheres de servir, tem também espremedor de suco, espremedor de alho, concha, um raladorzinho. E eu comprei esses divisores aqui, na verdade eu já tinha eles, eles não são próprios pra essa gaveta. Então, esses, assim, de plástico, eu já aproveitei o que eu tinha, né? O ideal seria algo planejado, assim, pra essa gaveta, mas como a casa é alugada, a gente não quis investir em nada aqui, por enquanto. Aí aqui eu tinha tranqueira também, abridor de lata, isso aqui é uma coisa de talheres que tava sobrando. Aí eu coloquei alguns utensílios também, rolo de macarrão, tem rolha de pôr em garrafa, termômetro, etc. E aí aqui por último, a gente tem os panos de prato, os paninhos de prato que tem cabo de carregador de celular, de fone, pra quando precisa carregar aqui embaixo. Aí tem mais umas espátulas que eu uso menos e paninhos de limpeza. Aqui no balcão, o balcão ele é de mármore, que era o meu sonho de vida, era ter um balcão de mármore. Então eu tô super feliz, tô amando. Aí aqui a gente tem o porta-temperos, que eu comprei num atacadão que tem aqui, chamado Cosco, já faz alguns anos já que eu tenho. A airfryer, que eu tenho usado bastante, eu achei que eu não ia usar, mas aí eu ganhei, e agora eu tô obcecada com a airfryer. E aí aqui a gente tem algumas coisas, vamos ver. Ó, aqui eu guardo esses descansos de panela, daí guardanapo. O mini processador que eu uso quase todo dia, ali tem coisa da batedeira, e aí aqui ficam os potinhos, ó. Aqui ficam todos os meus potinhos, aí fica a peneira, essas coisas aqui. E lá em cima é coisas que eu uso menos, o maçarico, tem um fazedor de sorvete, um forminha de picolé, forma de panetone, e são coisas que eu uso bem menos, né, bem raramente. Aqui, nessa aqui, são as coisas que eu mais uso, e os potinhos aqui. Eu não tenho muito pote de guardar comida, vocês podem ver, ó. Mas é suficiente, dá pra gente guardar tudo que a gente precisa. Eu gosto desses armários aqui, porque eles são cinzinhos, é um cinza clarinho, ó. Dá pra ver que não é branco, mas é um cinza clarinho, e eu acho super bonito. E eu gosto muito, muito, muito dessas pastilhas aqui, eu achei que foi muito bem feito. Eu gosto de coisas bem neutras, porque aí você pode ir variando, se você quiser pôr uma decoraçãozinha na cozinha de alguma outra cor, se você tem algo neutro, qualquer coisa vai combinar, né. E não fica uma coisa enjoativa, então essas pastilhas eu achei de muito bom gosto, gostei muito. A gente tem aqui a prateleira, a porta do armário de vidro, que aí eu vou abrir, mas vocês já conseguem ver o que que tem, né. Os copos, os copos aqui tem umas forminhas, formas de bolo, uns bolzinhos, lá tem bols também, eu uso geralmente pra quando eu vou fazer os vídeos de receita. E lá tem pratinhos pequenininhos e mais forminhas, ali tem um copo também, que eu uso menos. E aqui fica mais amostra, né, então eu tentei colocar um que eu acho que é prático, mas o que é bonitinho também. Esse aqui é o fogão que já tem na casa, ele é um fogão maravilhoso. Ele é a gás, eu sempre sonhei, faz sete anos que eu morei nos Estados Unidos, né, por sete anos lá, e todos os anos que eu morei lá eu tinha fogão elétrico, eu tava sonhando em ter um fogão a gás de novo, porque na minha opinião é muito melhor do que o elétrico. Apesar de que eu tinha aquele que era tampo de vidro, que era super fácil de limpar, mas ele é muito mais frágil e pra quem cozinha bastante eu não acho que é ideal. Então, um a gás é legal e esse aqui tem seis bocas, então é maravilhoso. Ele tem forno a gás e forno de convection, não sei como é que traduz essa palavra. Ele tá precisando limpar por dentro, tá bem sujo na verdade, mas ele tem uma função auto-limpante que você põe e leva umas três horas, e leva umas três horas e ele se limpa sozinho, ele chega em uma temperatura muito, muito alta e ele se limpa sozinho, então é bem prático pra quando escorre alguma coisa no forno. Aí junto com o fogão a gente tem a coifa, eu coloquei esses ímãs de geladeira que eu ganhei bem recentemente agora, eu amei, 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 chegou pra gente aqui de presente e com fotos nossas da nossa família, e aqui na lateral a gente tem ímãs dos lugares onde a gente foi e do outro lado também. Aqui eu coloco o sal e o azeite, tem essa plaquinha aqui que eu ganhei de uma amiga, vai comer o que que eu pendurei aqui. Na verdade eu coloquei essa plaquinha pra esconder a saída de telefone, sabe? Aquele, tem a tomadinha ali de telefone que hoje em dia ninguém mais usa, mas não sei o que eles colocaram na casa de qualquer forma, e aí eu coloquei a plaquinha ali em cima, pendurei pra poder tapar aquela, que eu achei que ficou meio feio aquela tomada ali. Aí aqui a batedeira, batedeira que você sempre vê nos vídeos, e aqui temos uns porta-mantimentos aqui, eu tenho arroz, aveia, granola, sal com alho e macarrão, que são as coisas que eu mais uso no meu dia a dia. No armário aqui embaixo a gente tem algumas panelas que eu uso menos, assim, são panelas mais pesadas e maiores, panelas de macarrão, panelas de ferro, umas panelas que eu não uso assim tanto no meu dia a dia, mas quando eu cozinhar algo maior. Então foi o jeito que eu consegui organizar as panelas, deixei elas aqui. Aqui embaixo tem esse armário aqui que eu acho bem legal, isso aqui eu já vi em várias cozinhas, que você abre assim, ó, dessa forma, tá vendo? Ó, ele tem essa, deixa eu mostrar aí pra quem quer pegar de exemplo, ó, ele fica assim, e aí é um, como é que fala, né? Ele é de canto, assim, né? Então aqui a gente tem formas pra servir, assadeiras de porcelana, o que vocês estão vendo aqui, né? Frigideira de ferro, etc. São coisas que eu não uso tanto também. Do dia a dia mesmo, o que eu uso tá aqui nesse armário aqui, nessas portas aqui. Tem essa aqui, que é de talheres, então aqui todos os meus talheres estão aqui, como eu falei pra vocês, não tão bem organizados como eu gostaria, porque a gente não quis investir em nada de visória, nada, isso aqui é tudo que a gente já tinha. Então aqui são os talheres bem do dia a dia, esses aqui são os talheres mais de visitas. Aí aqui a gente tem faca, espátula, faquinha de serra, colheres de servir bolo, tesoura lá atrás, uns talheres que estão embrulhados na mudança ainda, que a gente não desembrulhou. E é isso. Aí aqui são as duas portas, as duas gavetas que eu mais uso, são as de panelas. Tem mais panelas que enche, enche aqui ela fica cheinha, só porque tá na máquina pra lavar. Então as panelas ficam aqui, e essa outra gaveta aqui também é de panelas. Panelas e frigideiras, aí a gente deixa aqui. Daí aqui em cima ficam as prateleiras, né? Agora sim, né, prateleiras. Aqui ficam todos os meus pratos, então tudo que eu tenho de pratos tá aqui. A gente acaba tendo bastante, eu tenho até bastante jogo de prato, dois deles eu ganhei, um eu já tinha, pra visitas e outro pro dia a dia. Então a gente tem essa coleção de pratos aqui, que é da Oxford, que eu fiz um trabalho em parceria com eles no ano passado, e eles mandaram pra mim o kit maravilhoso. E tem esse aqui, cor de rosa também, é da Oxford, tá faltando prato aqui, porque tá na máquina, porque a gente usa bastante. Esse aqui são os pratos brancos que eu gosto muito, eu já tenho há muitos anos, que eu ganhei também. E esses aqui são coloridinhos bem do dia a dia, a gente usa bastante também. E aí aqui pratinhos menores, esses aqui são os quadradinhos menores, que fazem conjunto com o de baixo. E lá em cima a gente tem os de sopa, todos os de sopa aqui. E na última prateleira a gente tem outros que são de macarrão, e outros que a gente usa menos. Mas tem até bastante prato, né, mais do que eu precisaria, assim. Mas eu gosto de variar, então todo dia eu ponho um prato diferente pra almoçar, eu gosto dessa variedade. E eu coloco tudo aqui, porque é pra ficar a amostra mesmo, pra eu poder usar, né. Porque dependendo, se a gente não tem aqui nessa casa, por exemplo, eu tenho espaço pra guardar, mas na minha outra cozinha, que era bem menor, eu não tinha espaço, e aí eu acabava não usando, porque não tinha espaço, simplesmente. Então quando a gente consegue organizar de uma forma que a gente vê, a gente usa muito mais, né. Nessa porta aqui são coisas de criança, tá tudo meio bagunçado, ó. Aqui embaixo tem jogo de sushi com hachi, e coisinha que a gente trouxe na nossa viagem pra Tailândia, que eu gosto bastante. Aqui tem babador, o Joshua não usa mais, né, meu filho tem quase dois anos aí, ele não tá mais usando babador, ele não aceita mais. Então eu tô guardando pra quando fizer a introdução alimentar com o Noah, ele usar. E aqui também, né, babador. E lá atrás tem uma madeira, que também tá abandonada, que a gente não usa, mas, né, caso precise. E aí tem potinho pra quando vai sair, colocar comida. Aí aqui a gente tem ralador, mandolina, e esses potes de vidro aqui, pra tigela de vidro, pra medidora. E lá em cima a gente tem também o afiador elétrico de facas, que eu uso bastante. Tem esses pratos aqui que a gente usa pra servir sushi quando faz aqui em casa. E lá em cima, eu nem sei o que que tem, tem uma máquina de fazer nhoque, tem outra de churros, coisas que a gente usa bem menos, assim. Aí nesse armário aqui a gente tem os temperos. Eu tenho aquele porta temperos que eu mostrei pra vocês ali, que fica no balcão, mas aqui ficam alguns extras. Então aqui os maiores, né, por exemplo, alho em pó, daí tem spray de untar forma, daí tem pimenta do reino, aqui ficam os medidoresinhos, e pra lá ficam alguns temperos que a gente usa menos, né, fermento, essas coisas. E aí aqui são tigelas menores, que a gente usa pra servir uma salada pequena em casa, pra servir alguma coisa, que eu gosto de usar bastante, eu uso bastante, na verdade, esse tamanho de tigela, assim, uso bastante. E lá em cima, na última prateleira, tem as coisas de assar, toda vez que eu vou fazer um bolo, pra alguma coisa especial. Tem pasta americana, tem... Ah, itens de confeitaria de forma geral, né. E aí por último aqui a gente tem esse armário aqui, transparente, igual ao outro, que a gente tem essas tigelas grandes aqui, que a gente usa pra tudo isso aqui, pra servir macarrão, pra servir sopa, pra comer, sabe quando sobra comida assim, vai fazer um mexidinho, a gente coloca aqui, pra tudo a gente usa isso aqui. Aí aqui a gente tem os bols de dia a dia, pra servir cereal, que a gente usa pro café da manhã, pra servir comida pro Joshua. E lá a gente tem alguns outros copos, que a gente usa também. Opa! E os medidores aqui, também tem esses medidores, e lá em cima são os bols de madeira. A geladeira e o freezer aqui, eu vou fazer um vídeo separado, mostrando pra vocês o que tem na minha geladeira, que eu quero mostrar pra vocês. E aqui por último, a gente tem, nessa parte aqui, a gente tem a dispensa. Então, eu também vou fazer um vídeo separado, mas só pra mostrar assim, rapidinho aqui pra vocês. Fica organizada dessa forma, a dispensa, aqui embaixo, e em cima também. Depois eu vou mostrar pra vocês com mais calma, como que eu organizo, o que que tem, o que que eu gosto de ter aqui. Aqui tem o canto do café, então aqui fica o lixo, um dos lixos, como eu vou fazer pra vocês aqui no Canadá, se usa quatro tipos de lixo, então a gente deixa esse aqui, os outros ali, tem um embaixo da pia, e os outros ficam na garagem. E aí que tem essas duas plaquinhas aqui, e esse aqui é o cantinho do café. Tem uma outra pia, que eu acho, ah, é legal, mas isso é meio inútil. Se eu fosse construir a casa, eu não colocaria, então eu deixaria tudo balcão, mas eu entendi a ideia, né, pra você pôr xícara, pôr café, pôr em uma cafeteira e tal. Como a gente não toma café aqui em casa, a gente colocou a torradeira aqui, e os pães ficam dentro desse bolo aqui, então tudo que tem de pão, a gente coloca aqui. Aqui ficam os biscoitinhos da minha cachorrinha, Ginger, que a gente, toda vez que ela vai na rua, ela volta, a gente dá um biscoitinho. E aqui ficam os chás, eu coloquei dentro desse pote, todos os chás aqui em casa, e a água, que a gente compra do garrafão, né, a gente tentou colocar, instalar, a gente tentou instalar um filtro aqui, mas com essa torneira aqui, não deu pra instalar o filtro, então a gente tinha que, ou comprar uma torneira nova pra essa casa, ou então comprar água de galão, e daí, colocar nesse filtro, então a gente preferiu assim por enquanto. Aqui é transparente, ó, esses vidros aqui, essas portas aqui, e aí aqui ficam xícaras, coisas que fazem parte do jogo lá, dos pratos que eu mostrei pra vocês, então aqui a gente tem xícara, bulhe, xícaras, canecas, aqui pratos de bolo, mais coisas do jogo, né, de servir leite e tal, mais xícaras, e aí lá tem, como é que chama, jarra de suco, e uma panelinha, e é assim que fica essa parte daqui. Aqui ficam as taças que a gente tem, mais uma outra jarra de suco, uma forma de, uma, prato de bolo, como vocês veem, eu gosto bastante, de prato de bolo, a gente ama ter bolo aqui em casa. Aqui tem umas combuquinhas, uns ramecãs, umas tranqueiras aqui, que eu preciso dar uma organizada aqui, e lá em cima também coisas, mais xícaras de café, e, de bulhe, essas coisas, e lá em cima ficam as jarras de vidro, que eu uso pra fazer conselho, quando faço molho de tomate, e tem mais ramecãs pra lá também. E pra finalizar, aqui embaixo, eu vou mostrar as últimas, portas pra vocês, a gente tem todos os eletrodomésticos, os utensílios e tal, que tem panela de pressão, tem processador, tem liquidificador, espremedor de suco, torradelinha, batadeira de mão, lá atrás a gente tem formas, formas de cupcake, que tem lá atrás, tem umas coisinhas aí, que a gente usa menos, e aí aqui, a última porta, vou falar pra te ver, a gente tem uma suqueira, que fica guardada aqui, que a gente tem usado menos, depende da época, sabe, tem época que a gente usa bastante a suqueira, a centrífuga, né, de suco, a centrífuga, e aqui ficam os tapetinhos higiênicos, da nossa cachorrinha, pra cristir, papel toalha, aqui um monte de tranqueira, aqui a gente tem um grill, grande, talvez quem já vai fazer panqueca americana, fazer alguma coisa, eu uso, e aqui tem um aspiradorzinho de mão, esse aspiradorzinho assim, que a gente usa pra limpar a sujeira do dia a dia, ali que cai os farelos embaixo da pia, e é isso aqui, não é muito organizado, que vocês podem ver, mas é o que cabe, tudo que couber a gente põe aqui. Então é isso pessoal, espero muito que vocês tenham gostado, esse foi o tour aqui na minha cozinha, se você gostou, deixe seu joinha, deixe seu comentário, e a gente se vê nos próximos vídeos, tá bom? Pra quem não é inscrito, seja bem-vindo, você pode clicar aqui embaixo e se inscrever. Beijos e até o próximo vídeo.